Rafael, vamos lá. Meu monitor tem que começar. Gente, espera só um minuto. Cadê a Leia? Nada, tranquilo. Oi, gente. Cadê a Leia? Eu não estou vendo ela. Tá bom, tá aí. Oi. Tá aí com a gente. Tá na escola, Dinaléia? Estou, sim. Ah, que bom. Legal. A internet é melhor. A internet é melhor na escola. É verdade. Eu vou compartilhar, então, a apresentação. Pode ser? Maravilha. Show, gente. Gente, então, eu vou começar, né? Então, Rafael, fica aí ligado para passar os slides que está... O compartilhamento está no seu computador, né? Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Waislan. Eu, Rafael e a Leia, a gente vai estar apresentando o primeiro tema de hoje, que fala justamente sobre a biodiversidade, né? E você pode ir passando. É um dos textos-bases que a gente vai, foi um dos primeiros textos-base, é esse artigo do Dienerstein e colaboradores, A Global Deal for Nature. E ele mostra mais ou menos como se fosse um guia, assim mesmo, né? De como estar atingindo os objetivos, de como... Quais seriam os principais objetivos, os principais alvos, né? Da gente fazer um acordo desse tamanho. Eu vou estar explicando mais ou menos os acordos, mas antes eu preciso dar uma... Não, pode passar para o próximo. Mas a gente precisa dar uma... Um background, assim. Que, se a gente for falar nos dias atuais, né? A gente não tem como pensar em assuntos de biodiversidade, que envolvam biodiversidade, sem incluir as formas de protegê-la. E é unânime esse pensamento de que a biodiversidade é até entre as coisas mais ameaçadas que a gente tem hoje em dia. Para iniciar, então, vou estar discorrendo sobre as questões que envolvem um pouco dessas biopolíticas, né? De conservação. Um deles é o Acordo de Paris. Ele foi um acordo aprovado por 195 países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças do clima. Em 2016, ele ficou aberto até 2017, se não me engano, para signatários da ONU. E esse acordo, ele visou reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, ele era bem focado nas questões climáticas, assim mesmo, né? E o acordo global pela natureza, traduzindo assim cruamente, né? Ele tem um pensamento um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais à frente, porque ele não visa somente essas questões climáticas, né? Ele visa toda a conservação de biodiversidade, de hábitos, de ecossistema, como uma das formas de a gente estar combatendo todas essas questões climáticas que estão surgindo atualmente, né? Pode passar, Rafael. Um dos pontos seria proteger a biodiversidade, né? Ela é uma das principais metas do acordo. Os estudos apontam que, com temperaturas superiores a 1,5 graus na temperatura global, assim, afetaria os ecossistemas e alguns ecossistemas, literalmente, eles se desmanchariam, assim, por conta desse aumento da temperatura. Uma grande preocupação também com ecossistemas marinhos e de água doce, porque eles também são muito sensíveis a essas mudanças de temperatura. Nessa questão, o acordo, ele propõe que, até o ano de 2030, cerca de 30% da cobertura terrestre esteja sobre alguma forma de proteção, né? Existe um objetivo mais ambicioso de que, até 2050, cerca de 50% da cobertura terrestre esteja sobre alguma forma de proteção, né? Pode passar, Rafael. Uma dessas questões para delimitar as áreas a serem protegidas seriam a que apresentam espécies restritas, espécies endêmicas, espécies que estão ameaçadas de extinção, hábitats e áreas que concentram uma grande quantidade de... Como é que é? Condições, assim, únicas, né? Para a conservação de determinadas espécies que estão em risco, que estão ameaçadas, que são raras, sabe? Então, esse é um dos pontos que esse acordo, ele traz para a determinação dessas áreas, né? Áreas onde ocorrem espécies que são, de fato, bastante restritas. Pode passar. Outro ponto seria garantir as rotas de migração da nossa megafauna. A gente tem uma megafauna de vertebrados, que hoje em dia ela está bem fragmentada, assim, em pequenas... Não é pequenas áreas, tem áreas que são muito grandes, né? Inclusive. Mas em áreas, e algumas dessas áreas não têm conexões entre si. A gente vê que algumas rotas de migração estão sendo mudadas por conta dessa fragmentação que está acontecendo nos hábitats, não só de floresta, como aquáticos, como de água doce e marinhos também. Então, outro ponto desse acordo seria justamente estar tratando e mantendo e conservando e, principalmente, garantindo essas rotas de migração, né? Para a megafauna... Não só para a megafauna, mas para a fauna em si, né? Se a gente for tratar de rotas de migração para a megafauna, a gente tem um guarda-chuva aí, onde várias outras espécies vão se beneficiar, né? Pode passar. E um dos pontos-chave seriam os corredores, né? Então, a reconectar as áreas protegidas, até mesmo áreas que não estão sobre qualquer tipo de proteção, mas que, por exemplo, estão localizadas entre grandes áreas de reserva biológica, que muitas vezes abrigam uma megafauna e espécies raras, e até espécies ameaçadas, ela ajudaria a recuperar esse fluxo migratório, né? E ela pode ser feita de uma forma bem simples, através do cultivo de árvores e plantas nativas. Pode passar. Cadê? Os hábitats antigos, como as nossas florestas primárias, eles também são de suma importância. Eles representam hoje várias porções de juntas de floresta, né? Que a gente vê, assim, que por conta do desmatamento mesmo, a gente está vendo vários fragmentos de mata. Essas áreas são repositórios muito ricos de biodiversidade, não só de biodiversidade, como de carbono. E um dos objetivos seria não só preservar e manter essas áreas, mas também impedir interferência antropológica, né? Então, quando a gente pensa numa área que está sendo preservada, a gente tenta evitar ao máximo qualquer interferência antropológica nessas áreas. E não somente nessas reservas de florestas primárias, mas também nas pequenas reservas em volta, né? Que podem funcionar como um corredor entre as áreas mais distantes, assim. Pode passar. Nos hábitats de água doce e do reino marinho, então vamos começar pelos de água doce, né? Eles mantêm cerca de um terço de toda a biodiversidade de vertebrados do planeta. Mantendo. Não necessariamente eles ocorrem, essa biodiversidade ocorre dentro do rio. Elas mantêm. Temos que contar com toda a biodiversidade que se beneficia desse tipo de hábitat. E ela cobre cerca de 1% da cobertura terrestre. Então, é uma biodiversidade muito grande que é mantida por uma porção muito pequena que a gente vive. E eles são ricos em espécie, em endemismo. Esses hábitats promovem uma riqueza de espécie muito grande, de endemismo, manutenção de megafauna. E eles são prioridades na conservação de biodiversidade. Então, um dos pontos também desses acordos seria a preservação de ambientes de água doce e de reinos marinhos, né? Nos reinos marinhos. Com relação aos oceanos, a gente tem somente 2% da cobertura total protegida. Estudos indicam que 37% deles deveriam ser fortemente protegidos. E os objetivos seriam quase os mesmos do de água doce. proteger a biodiversidade, garantir a conectividade de hábitats, evitar o colapso das espécies. E, principalmente, a pescaria sustentável, né? Que a gente também tende a excluir um pouco essas questões de etnobiologia, né? Mas que esse tratado traz como uma certa importância. Então, garantir uma pescaria sustentável. E que estudos também revelam que mais de 80% desses objetivos seriam atingidos se as reservas marinhas atingissem 50% da cobertura. Nesse caso, envolveriam áreas costeiras também, como mangues e restingas, né? Pode passar. Com relação às reservas de carbono, estudos indicam que proteger cerca de 30% da cobertura terrestre não será o suficiente para segurar essas emissões dos gases, de forma que a temperatura fique abaixo de 1,5 graus. Então, dessa forma, a conservação de hábitats naturais se torna extremamente necessária. Até mesmo hábitats que não estão sob qualquer forma de proteção governamental de suma importância. E, assim, a capacidade de armazenar carbono até para áreas que não estão sob proteção, elas não são tão, assim, diferentes se a gente for pensar sobre as áreas que estão em proteção. Obviamente, as áreas de proteção, elas vão ser áreas que vão contar não só com essa capacidade de armazenar o carbono, né? Mas também com a questão da riqueza e biodiversidade. E um dos alvos desse acordo seria manter cerca de 95% das florestas, principalmente florestas tropicais. Mas essa preservação, ela também se estende para ambientes marinhas e de água doce, porque já foi visto que eles têm um papel essencial na armazenagem de carbono, né? Pode passar. Com relação às terras indígenas, sobre a importância das terras indígenas, o reconhecimento da voz dos indígenas é extremamente necessário, né? As áreas indígenas, elas apresentam um grau excelente de conservação. Elas possuem, as áreas geralmente, elas se sobrepõem, assim, se você for pegar as áreas que, onde eles colocam como, por exemplo, na floresta amazônica ali, as áreas que mais ocorrem, que são de importância para a reserva de carbono, elas se sobrepõem com as áreas de proteção indígena, né? Então, seria um dos pontos do acordo assegurar, aumentar o volume da voz dos indígenas politicamente falando, assegurar os direitos, a proteção das áreas, a proteção da cultura, absorver os saberes dos indígenas acerca de proteção de biodiversidade, então seria um trabalho de etnobiografia, etnobiologia, desculpa, muito grande, assim. Pode passar. Então, com relação a tudo que foi dito, né? Sobre reduzir esses riscos, as maiores ameaças, como que a gente faria isso, né? Protegendo as áreas de grande biodiversidade, áreas com alta taxa de endemismo e ocorrência de espécies raras e ameaçadas, garantir a permanência das rotas de migração de fauna entre as reservas terrestres, marinhas e de água doce, proteger os habitats antigos e sua histórica biodiversidade, né? Aumentar a proteção dos reinos marinhos e de água doce, aumentar a proteção de áreas que apresentam alto grau de captura de carbono atmosférico e trabalhos etnobiológicos seriam os pontos-chave para os objetivos das novas biopolíticas. Estudos indicam que, para que seja efetivo, a gente teria que ter um gasto anual de cerca de 100 bilhões por ano. Porém, as nações globais gastam menos que 10 bilhões para isso. Então, ainda tem um longo caminho para ser traçado, né? Mas esse caminho para essa convivência mais amável entre a humanidade e a conservação da biodiversidade é possível, é tangível e ele só vai exigir esforço para que a gente consiga atingir nossos objetivos. E é isso. Pode passar. Antes da gente continuar aqui, vocês podem comentar também. Se quiser comentar alguma coisa, pode falar o que vocês acharam dessa questão aí dos acordos a nível global. Quem quer comentar parte do que a Lájina falou? É bastante coisa, né? Tem bastante situações aí que é bem interessante. É, gente, tem bastante coisa. Eu tentei resumir bastante, assim, sabe, para poder dar tempo, né? Porque não vai ser só uma apresentação hoje, mas essas questões que envolvem biopolítica geralmente são bem extensas, né? Porque a gente sabe que não se trata só da boa vontade, de ter um plano prático. Existe muito mais envolvendo do que somente a gente saber o que a gente precisa fazer, né? Uma observação, Lájula, que para a gente ter sucesso, no acordo global pela natureza, tem que ter uma mudança de paradigmas do ser humano em relação à natureza, né? Do ser humano se sentir natureza e não ser, como é que se diz? Aquela coisa do eco e do ego, né? E tem o mundo ecocêntrico, né? A visão antropocêntrica que a gente tem e o ser humano está acima da natureza, a gente gera a visão e nós estamos vivendo o antropoceno, a era das mudanças climáticas, da destruição do ser humano, do planeta. Então, se a gente mudar essa visão e passar o ser humano ser natureza, aí a gente passa a ter aquela visão ecocêntrica, né? É isso. Pois é, num cenário global, assim, até uns anos atrás, a gente estava até caminhando de uma certa forma para algo que fosse mais sustentável, assim, ecológico, mas algo aconteceu no mundo que eu não sei explicar, que simplesmente foi por água abaixo. E essas questões ecológicas, assim, de sustentabilidade, de proteção mesmo, você vai ver agora, está lá nos últimos parágrafos de interesse global, né? Isso é uma preocupação muito grande. Tem uma... Posso comentar rapidinho, Rafael, só para você continuar? É que tem uma... A Luísa falou e tem uma discussão muito grande sobre essa questão do antropoceno, assim. porque muita gente não... Não aceita essa designação de tempo para o momento que a gente está vivendo. Eu acho que justamente por isso, por essa questão de... De colocar o homem como uma peça central na linha do tempo, né? Dar uma idade para o homem, assim, um período para o homem, assim. Mas uma coisa que caracteriza muito esse momento, assim, esse período histórico são as nossas relações de consumo. Porque as nossas relações de consumo, no geral, são o que ferra a natureza, assim, como um todo. Nós consumimos exacerbadamente tudo, e sem ter condições de prover um retorno para a natureza, né? Assim, a própria questão de consumo de carne, por exemplo. Eu não sou vegano, nem vegetariano, mas... Ou... Ou a produção agropecuária é uma... É uma coisa que tem um impacto muito grande no meio ambiente, né? E a relação de consumo que a gente estabeleceu com o consumo de carne, carne vermelha, principalmente, é uma coisa que afeta muito a biodiversidade como um todo. É só isso mesmo que eu queria falar. Deixa eu comentar rapidinho também. Dessa parte aí desse texto do que a Laisla apresentou, eu acho interessante, assim, tem o nome Acordo Global, e fica, assim, uma coisa tão bonita, né? Um acordo global. Mas as notícias que a gente vê, geralmente, aí, são contraditórias, porque aí nesse acordo fala das questões dos ambientes aquáticos, as questões das áreas indígenas, florestas, mas a gente vê um cenário atual que parece que esse acordo, ele não... Ele tá ali no artigo, bonitinho, mas na prática mesmo pode ter situações que ele nem tá funcionando. eu acho bem interessante, porque os pontos que são elencados no artigo, a gente sabe que são essenciais, mas realmente eles estão fazendo algum efeito, realmente eles existem na prática? Isso é bem interessante pensar. Rafael, só uma coisa, porque a gente também tem que notar que a maior parte das áreas que são extremamente ricas em biodiversidade, que ficam ali na zona tropical e tal, você vê que muitas dessas áreas onde tem essa riqueza são áreas que foram historicamente exploradas, então, não só aqui nas Américas, como na África mesmo, como em porções da Ásia, que não só são historicamente exploradas, como são exploradas até hoje, e ainda sofrem muita influência de exploração econômica de países europeus e norte-americanos. Então, a gente já tem esse histórico há muito tempo desse tipo de exploração para preservar essas áreas que muitas pessoas falam que são de extrema importância. A gente tem que ver também que existe um interesse econômico muito grande nas nossas áreas, justamente nas nossas terras, justamente por essa diversidade muito grande. Então, ao mesmo tempo que é de interesse preservá-las, não é de interesse preservá-las, entendeu? Por uma questão econômica, é de interesse explorá-las por uma questão econômica. Então, a gente vive nessa batalha, você vê que muitos países que têm áreas extremamente ricas vivem nessa batalha entre tentar equilibrar as questões de conservação e as questões econômicas, porque grande parte da nossa economia, botando assim no Brasil mesmo e em vários outros países, ela é sustentada com muitos acordos internacionais que são de extrema importância que a gente não consegue se manter assim direito só com os nossos próprios serviços, igual a gente vê em alguns países europeus que já exploraram quase tudo que tinham para explorar de lá e aí vem para cá e encheu o saco. Posso falar? Pode, com certeza. Uma questão epistemológica que a gente precisa ter preocupação, que é geral na ciência, a ciência sempre acha que é algo algo isento, algo independente, mas a gente cada vez mais vê que quando a gente analisa qualquer coisa do ponto de vista científico, a gente se separa daquilo que a gente está analisando. Então, na verdade, o sujeito e o objeto, eles ficam separados. Então, essa visão que a gente tem não é tão objetiva, ela é muito mais, ela tem uma carga, por mais científica que a gente diga que seja, ela tem uma carga subjetiva muito grande, porque depende do sujeito que está avaliando. O sujeito não... Isso na natureza me parece que é mais significativo ainda, porque quando a gente avalia a natureza, quando a gente pensa na natureza, a gente esquece que nós somos natureza. Nós somos únicos, exclusivamente, uma das milhares de espécies da natureza. E nós nos colocamos como um sujeito separado da natureza olhando a natureza. E daí talvez surjam verdadeiras ficções científicas, como, por exemplo, espécies nativas. O que é uma espécie nativa? Alguém puder me definir uma espécie nativa, eu vou ficar super feliz. O que é uma espécie nativa? Ela tem uma data, por exemplo, uma espécie nativa brasileira. Foi quando Cabral chegou, foi as espécies que tinham quando houve a pangeia. que são essas espécies nativas. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado ao analisar questões da natureza e nunca esquecer que nós somos um elemento da natureza. Então, na verdade, o que, em geral, a gente analisa não é uma visão da natureza, é uma visão que nos seja favorável, quer dizer, criar uma natureza que nos seja favorável. Então, a ciência não tem essa tamanha isenção que a gente tenta transmitir para as pessoas que tenham. Isso é muito importante. Vocês estão iniciando no campo científico, não esquecerem nunca desse detalhe. É só se acrescentar aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode ir. Então, vamos continuar aqui. Vocês podem interromper a qualquer momento, não precisa esperar terminar, não. Se tiver alguma coisa para falar, um comentário, uma crítica, pode falar, que aí fica até mais interessante também. Calma, deixa eu passar aqui. Então, dando prosseguimento aqui. Agora, a gente vai restringir um pouco mais para a questão das mudanças climáticas e a influência disso na biodiversidade. E aí, nesse caso, a gente vai falar um pouco mais sobre a influência das mudanças na distribuição de algumas espécies e também na questão do relacionado à extinção. A gente restringe mais a essas temáticas. Tem esse relatório aqui da WWF Brasil de 2018, que ele é bem interessante, ele aborda umas coisas bem interessantes. Na verdade, ele é um levantamento, é um levantamento bibliográfico com vários trabalhos e ele traz coisas assim que a gente nem imagina relacionadas ao Brasil, porque talvez não seja tão divulgado também e é bem interessante. Então, ele faz um levantamento a sistematização de várias referências com essa temática. Deixa eu tentar mudar a telinha aqui porque está em cima do slide. Então, alguns países, ele já vem desenvolvendo alguns estudos com essa temática das mudanças climáticas relacionadas à biodiversidade desde o século XX. E aí, o Brasil, ele entra nesse contexto a partir de 2017, mas no contexto no sentido de avaliar essa relação, esses impactos em cenários futuros, numa perspectiva futura, de como essas mudanças climáticas elas podem impactar na distribuição das espécies. E aí, em 2015, teve uma revisão de literatura conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente e eles fizeram a revisão também com essa temática. Então, alguns estudos foram surgindo aí a partir dessa revisão, então, dá para ver que tinha bastante coisa. E aí, eles descobriram que mais de 70% dos estudos publicados com essa temática, numa perspectiva de cenários futuros, eles foram publicados nos últimos três anos. Então, tem um adensamento maior desses estudos mais recentes. Três anos assim, o relatório é de 2018. Então, comparar três anos antes de 2018. Então, teve um adensamento maior de pesquisas com essa temática. Esse relatório, o objetivo dele é ampliar e sistematizar essas referências com essas temáticas aqui no país e também falar um pouco sobre estratégias e adaptações a esses impactos. A gente não vai falar do documento todo, vai falar de duas partes específicas, que é essa parte da distribuição e a parte da extinção. No caso, a gente pode até começar a falar sobre distribuição de espécies com a pergunta que geralmente ocorre na área da ecologia e em várias outras também, é por que as espécies estão localizadas onde elas estão. Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente consegue falar, pensar em tantas coisas ou várias respostas para isso em vários contextos. A gente pode, por exemplo, relacionar essa questão do porquê elas estão naquele local relacionar com o clima, com genética, com características próprias do organismo e do seu ambiente, numa perspectiva também temporal, do tempo, por exemplo, da evolução. Então, essa questão de saber por que as espécies estão ali onde elas estão é bem interessante. No que diz respeito ao clima, que pode ser um contexto que a gente pode utilizar para essa questão, a gente pode, podemos imaginar, por exemplo, imaginar, não, relembrar que as mudanças no clima elas ocorrem, elas ocorreram e ocorrem desde sempre, ao longo do tempo. Só que o problema maior, na verdade, o que está acontecendo agora, o perigo, é que essas mudanças elas estão ocorrendo de maneira muito rápida. As mudanças estão num patamar já altíssimo, tanto que o relatório mostra justamente as perspectivas futuras que não são nada boas, na verdade. Então, essa questão das mudanças, elas sempre ocorreram e ocorrem e vão ocorrer, só que o perigo maior agora está sendo justamente porque está sendo numa velocidade altíssima. No caso, tem várias abordagens para tratar desse tema, principalmente coisas relacionadas à modelagem, modelagem preditiva. Aqui há alguns exemplos de alguns modelos para esse tipo de estudo, modelos mecanísticos que estão mais relacionados à fisiologia do organismo, dá para você tentar relacionar tolerâncias, por exemplo, só que tem problemas relacionados a... Você faz... Tem esses resultados relacionados a questões fisiológicas, mas na natureza em si mesmo fica mais difícil de você conseguir comparar o que realmente acontece ali na natureza. O que é mais usado, na verdade, são esses modelos correlativos, que são os trabalhos que a gente tem com a ocorrência de determinadas espécies ou espécies em um local e a gente tentar correlacionar com as variáveis climáticas que a gente coleta nesses locais. Então, esses modelos correlativos, eles são geralmente os mais utilizados para esse tipo de abordagem, que é bem interessante mesmo. A gente coletar espécies em um local, um bioma, dependendo da escala espacial que a gente está trabalhando, e relacionar com as características do ambiente, sejam elas climáticas ou outras características que podem ajudar a responder a pergunta, algum tipo de pergunta nessa temática. desde 2003, diversas pesquisas estão se preocupando em demonstrar os efeitos da mudança do clima na biodiversidade aqui no Brasil, e aí a perspectiva são de futuramente é um cenário catastrófico. Então, as mudanças no clima, elas devem, aqui eles colocam deve se tornar a maior ameaça, mas eu acho que, na verdade, ela já é uma das maiores ameaças no século à biodiversidade, porque está sendo um problema bem recorrente. Então, você tem questões aí, por exemplo, da elevação do aumento da temperatura, que é um fator chave para várias situações, para várias espécies, vários biomas. A gente tem também mudanças nas questões dos padrões de chuva, isso aí também vai influenciar bastante. E aí a gente entra nessa parte realmente das mudanças na distribuição. Aqui a gente tem um exemplo que seria savanização da Amazônia, que é uma temática bastante discutida, tem algumas controvérsias sobre essa questão se realmente está ocorrendo savanização ou não, mas seria mesmo no sentido de essa questão de diminuição das áreas de floresta no nosso bioma da Amazônia, porque ele é importantíssimo no contexto das mudanças climáticas, a Amazônia, ela é chave, na verdade, é um bioma chave, na verdade, para a gente entender. Outra coisa é que assim, quando a gente fala de mudanças na distribuição geográfica, não necessariamente está falando de redução na amplitude de distribuição de uma determinada espécie ou grupo. Por exemplo, aqui tem o caso do açaí, aí nesse relatório eles falam que a perspectiva é que aumente a área de distribuição dessa espécie, meio que ficaria, não necessariamente uma monocultura, mas ela conseguiria aumentar sua área de distribuição, o oposto desse outro exemplo aqui do jaborandi, que eu acho que é uma planta medicinal, eu não me lembro direito. Aí, nesse caso aqui, a perspectiva futura é uma redução drástica nas populações dessa espécie aqui, então, falar de mudança não necessariamente quer dizer que vai só diminuir, tem alguns contextos que dá para analisar. No caso, alguns modelos que eles utilizam, esses modelos preditivos, no caso de modelos de vegetação dinâmica, eles indicam aqui que pode ocorrer uma substituição da floresta tropical, em sinais futuros, da floresta tropical por floresta decidual, ou seja, seria algo bem complicado, isso aí no contexto da Amazônia. No caso do cerrado, já tem essa questão do desaparecimento de certos hábitats, fragmentação e tal, e isso aí já é bastante perigoso, ainda entra nesse contexto das mudanças no clima, aqui a gente tem dois exemplos da mangaba, não sei se vocês conhecem, mas na chapada eu já conheci essa fruta aí na chapada, o suco de mangaba é muito bom, e a arnica, que se eu não me engano é medicinal também, porque tem pomadas, remédios para dor com a base de arnica, essas duas espécies aí, no futuro, a perspectiva é de 90% de diminuição da distribuição dessas espécies, então 90% imagina que é uma coisa bem, é um valor bem alto, uma torcetagem bem alta, então isso é bem complicado. Outro exemplo aqui é para o Pequi, que no caso aí teria uma redução também, e aí além dessa redução ainda teria umas implicações econômicas localmente, na região onde ele ocorre, então ainda tem essa questão, além da redução populacional ou da amplitude de distribuição dessa espécie, ainda tem as implicações econômicas associadas a isso. Também tem a questão da redução de 25% a 50% das espécies de angiospermas em campos rupestres, que são áreas com afloramentos rochosos, que predominam ervas, gramíneas e arbustos, alguns lugares mais altos, altitudes mais elevadas, eu acho que regiões achapadas, eu acho que podem ser chamadas de campo rupestre, não sei ao certo, mas eu acho que sim. E aí no caso agora da Mata Atlântica, atualmente 12% de cobertura vegetal nativa, ou seja, é um hábito bem degradado, um bioma bem degradado e fragmentado, principalmente por questões relacionadas ao crescimento populacional, crescimento econômico, ou seja, esses dois contextos basicamente estão destruindo o que a gente tinha, destruiu boa parte do que a gente tinha, a parte nativa, e ainda continua destruindo boa parte do que a gente tem. E aí tem estimativas drásticas de redução de 38 espécies lenhosas para esse bioma, ou seja, de 25% a 50%, só notícia ruim, numa perspectiva futura, no caso, porque o relatório é basicamente tratando dessa questão. Agora, mais focado na questão dos animais, vertebrados, por exemplo. No mundo, cerca de 20% de todas as espécies de vertebrados estão sobre algum nível de ameaça. No caso do Brasil, muitos vertebrados endêmicos, eles poderão ter sua distribuição ainda mais restrita na perspectiva futura. E aqui a gente tem alguns exemplos também, que o tamanduá, o tatucanastra, algumas espécies de primatas do gênero calícebus, todos vão ter problemas relacionados ao declínio populacional aqui no Brasil em relação às aves, na Mata Atlântica, por exemplo. Diminuição de até 45% da distribuição geográfica de algumas aves endêmicas, que tem alguns exemplos do jacô, o papagaio, o papamosca. No caso de anfíbios, não tem tantos dados assim, eles não apontaram muitas coisas no relatório, mas tem essa questão aqui de que os anfíbios têm características que os tornam mais sensíveis a alterações no ambiente, até porque essa questão do hábito, esqueci o nome do hábito que dá, mas essa questão da necessidade de ambiente húmido para boa parte das espécies, isso aí é uma questão, eles realmente são bem sensíveis, principalmente a questões relacionadas a temperaturas que podem influenciar até em questões reprodutivas. Em relação aos répteis, aí a Laisla que trabalha com isso também, pouco ainda é conhecido relacionado às mudanças na distribuição para os répteis aqui no Brasil, mas tem algumas situações aqui, como por exemplo para avanços serpentes aqui que tem hábito fossorial e a endêmica do cerrado, tem para essa espécie de coroa do gênero Micrurus fragmentação do hábitos já é um problema também. E aí tem uma questão interessante, que tem espécies que elas necessitam de hábitos mais especializados ou elas têm uma menor capacidade de inspeção, ou seja, elas são mais vulneráveis ainda às mudanças no clima. Então, além de ter toda essa problemática com várias espécies, ainda temos aquelas espécies que podem ainda ser bem mais vulneráveis a essas mudanças. e aí é interessante até a gente conhecer isso, só que um problema que é apontado no relatório é a ausência de informações sobre a história natural de muitas espécies. Então, essa ausência de informação dificulta ainda mais entender como essas mudanças podem afetar determinadas espécies porque a gente não tem tantas informações assim acerca da história natural. Aí esse é um problema grande também. É com relação a répteis, principalmente serpentes, que a gente trata. É bem difícil o campo para a répteis. É uma coisa bem difícil. A gente mesmo acha bem mais anfíbios. Anfíbios são sensíveis não só em quesito de umidade, mas também em quesito de poluentes. Então, você percebe muito. Foi um campo em duas bocas que a gente viu que a gente já encontrou alguns anfíbios com mutação nos membros. Em duas bocas é uma reserva que tem aqui no Espírito Santo. ela fica próxima à área urbana, então tem bastante interferência de poluentes, essas coisas. Então, a gente encontra animais já com deformações com relação a essas mudanças de hábitat. E, de fato, a história de répteis, a história natural é bem escassa. Ela tem muitos furos, existem muitas lacunas a serem preenchidas com relação a isso. Uma das espécies que eu estudo é a Botropos brilhados, a jararaca verde. Ela é bem rara. ela se encaixa nessa questão de que ela precisa de um habitat muito bem preservado por conta de toda essa fragmentação de hábitat que ela se torna muito rara. Então, é basicamente isso mesmo. Porque é bem difícil a gente traçar planos de ação bastante eficazes acerca dessas serpentes por conta desses gaps que tem na história natural, de comportamento e essas coisas. É isso. realmente isso é interessante mesmo porque para serpentes tem questões de serpentes que são mais especializadas. São arborícolas, outras são fossoriais, tem aquelas que são semi-aquáticas. Então, tem várias situações que a gente na verdade precisa saber sobre esses comportamentos e às vezes não tem tanta informação assim, o que dificulta bastante. Aqui no caso de invertebrados, por exemplo, tem esse exemplo aqui da borboleta palha. ela tem uma distribuição bem restrita, ela está classificada como vulnerável já, principalmente devido à perda do hábitat, ou seja, são várias questões que estão influenciando também nessa questão das mudanças de distribuição e o clima está ali como se fosse o chapéu e por baixo todas as outras questões. Então, é uma, se pôr pela palavra, uma porrada de coisa acontecendo para impactar negativamente muitas espécies. essa espécie aqui ela ocorre em localidades cujas temperaturas não ultrapassam 19 graus, ou seja, você meio que tem um ótimo aí de temperatura para essa espécie. Então, imagina se você se começa a aumentar a temperatura como está ocorrendo em várias regiões do mundo ou na verdade no mundo inteiro. Então, você já começa a afetar negativamente de alguma forma essas espécies. Então, a gente tentar entender um pouco mais as respostas dela a essas mudanças seria bem interessante para tentar minimizar, ajudar de alguma forma. Um outro exemplo aqui que eu achei interessante também foi dessas abelhas aqui. Então, questões relacionadas a mudanças climáticas podem afetar a diapausa reprodutiva, ou seja, só nessa característica aqui comportamental dessa espécie sendo afetada, você já pode afetar questões relacionadas aos serviços ecossistêmicos, porque as abelhas vão desempenhar serviços ecossistêmicos assim como outras espécies também fazem. Então, além de ter essa questão mudanças na distribuição geográfica das espécies, você afeta vários outros compartimentos dentro do ecossistema, funcionamento em si, porque cada espécie tem uma funcionalidade dentro do ambiente. Então, nesse caso aqui afetaria, por exemplo, questões relacionadas a serviços ecossistêmicos, porque você está mudando a questão do comportamental aqui dessas espécies. isso aqui é interessante, que embora seja prevista uma redução de áreas climaticamente adequadas, é importante considerar planos de ação a fim de preservar abelhas polinizadoras, questões de serviços ecossistêmicos, e plantas forrageiras também relacionadas a essas questões de serviços ecossistêmicos. Então, tem muita coisa envolvida. Dessa parte era isso, aqui a Dinalé vai falar daqui a pouco, caso alguém tenha alguma coisa para comentar, pode ir falando aqui também, a gente continua comentando e depois a Dinalé vai falar um pouco da parte de extinção. Mas a parte de distribuição, eu tentei trazer esses impactos em algumas espécies aqui específicas, em contextos específicos, para a gente entender um pouco mais. Mas podem comentar. Rafael, eu sei também que não tem nada a ver com o que eu trabalho, não é que eu trabalho atualmente com serpentes, mas eu fiz um trabalho com abelhas nativas aqui no Espírito Santo também, inclusive eu sou fascinada por abelhas por conta desse trabalho, eu achei incrível. E eu acho triste até de ver o quanto elas são afetadas, não só por questões de perda de hábitat, mas também por conta de... como é que é mais? Da APS, que ela... Vou entrar naquele conceito de novo que o Ronaldo falou, seria uma espécie invasora, não seria uma espécie nativa, sim. Mas aí, como a APS tem uma vantagem muito grande acima das abelhas nativas aqui no Brasil e tal, e elas acabam perdendo em muito, assim, nessas questões, até questões de desgaste energético, mesmo a APS, ela produz muito mel, assim, comparado com as nossas abelhas aqui, que são sem ferrão, inclusive foi um trabalho, assim, bem incrível que eu fiz, até fiz com a galera, como é que tem um grupo aqui no Espírito Santo, acho que deve ter outros estados também, que eles são um grupo de meliponar, de meliponários, eles mexem com as meliponas, que são as abelhas nativas, eles utilizaram o nosso trabalho também para estar fazendo sobre conservação e conscientização sobre a preservação dessas abelhas. aqueles negócios de mosquito que eles passam, fumacê, que acaba matando mais abelha nativa do que mosquito em si, então, é bem triste a questão das abelhas e elas são, elas mantêm, assim, fazem uma manutenção absurda das florestas que a gente tem, sabe? Então, é bem triste a gente pensar nisso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu também não, eu detesto fumacê. Olha só, eu queria comentar com vocês, e eu e o Ronaldo, e a gente faz parte do GAT, o Grupo de Acessoramento Técnico, pelo Plano de Ação para a Conservação de Peixes e Crustáceos Eglas. São, tipo, tatuís gigantes, só tem no Gafri da Mata Atlântica, da Mata Atlântica. Então, a gente está, o decreto foi publicado ano passado, em setembro de 2019, e a gente tem trabalhado agora virtualmente por causa da pandemia. e um dos temas-chave na questão é que, para a gente melhorar os resultados, você precisa trabalhar com ações de difusão, ações educativas, de popularização das espécies, porque, muitas vezes, as pessoas nem sabem se o bicho está ali, se o bicho é importante. a gente tem que trabalhar também com a população do lugar para poder, e eles ajudem também a preservar. Então, eu só contribuí com isso. Vocês falando de extinção, vocês conhecem a história do vulcão de Toba, na Indonésia? Eu não conheço, não. Fica a sugestão de vocês pesquisarem e lerem um pouco. Escreve aqui no chat o nome, Ronaldo, para poder pesquisar. Antes de dar a dinaleia a conversada, só dar um exemplo também que eu fiquei imaginando quando eu estava lendo sobre essa questão de mudanças climáticas e distribuição. No caso do... de peixes em ambientes estuarinos, por exemplo. O estuário, como ele tem essa relação com o ambiente de água doce, com o rio e com o mar, formando a água salobra, por causa da questão da salinidade, eu fiquei imaginando. Tem lugares, por exemplo, que quando começa a ter uma diminuição da pluviosidade, então você tem um aporte menor de água doce, então a água do mar entra com mais facilidade dentro do rio, como é o exemplo lá do São Mateus, que a Luísa falou em um período, que entrou muito mais água do mar, e assim, as espécies para transitar nesse ambiente, questão de dispersão mesmo, isso aí poderia influenciar bastante, porque como entra mais água salgada, então poderia espécies que tinham limite de distribuição começar a aumentar esse limite, porque o ápito está ficando mais adequado para ela, mas por uma questão climática, então isso também seria interessante, ou a mesma coisa, sei lá, chuvas mais abundantes, que eu acho que seria o contrário, na verdade, mas tem um aporte maior de água doce também no ambiente, sua harina, e ele ficar cada vez menos salgado, e espécies mais relacionadas à área doce entrar, então são coisas bem interessantes que eu fiquei imaginando nesse sistema aí de transição, relacionadas a essa questão das mudanças. E aí a gente tem um relatório bastante interessante, eu pretendo depois explorar mais ele, porque ele abrange vários temas, eu estava observando, por exemplo, sobre a modelagem preditiva, eu pretendo abordar mais esse assunto, eu sou da área da educação, então tem alguns temas novos nesse relatório, mas aí a probabilidade de extinção, quando eles trazem num relatório, eles falam muito sobre a interferência nas mudanças do clima e como contribui para a extinção dessas espécies, e aí eles vão abordando como eles fazem essa relação para saber dessas extinções, eles pegam as características de vida e a indisponibilidade de um clima próprio, então aí gera esse gráfico dessas extinções, e o texto vai relatando também sobre alguns relatórios dessas mudanças que vêm aumentando o risco de extinção. Rafa trouxe aí falando sobre que já existe de fato essa mudança, desde sempre existiu, mas realmente, ultimamente, a gente tem visto de forma muito rápida e até preocupante para a gente assim que está nessa área. Pode passar o slide, Rafa, por favor. E aí eles falam sobre, citam sobre a extinção dos mamíferos, probabilidade de extinção. Mamíferos com grande tamanho de corpo e área de vida, baixas desindades populacionais e taxas de crescimento lentas, já são vulneráveis às atuais alterações ambientais, como a perda e a fragmentação de habitat. E aí, se a gente pega o texto, eles trazem aí também alguns relatórios, algumas sociedades que já estão envolvidas mesmo nessas ações da preservação dessas espécies. Mas aí eu vi, achei bem interessante uma fala de Luísa, onde ela trouxe aí que se não conhecermos a história natural, não temos como predizer. E, de fato, é verdade que a gente precisa aí traçar mais um plano de ação efetivo, porém, a gente precisa conhecer essas espécies, o porquê dessas espécies estarem ali. Pode passar, Rafa. Aí eles citam no texto também o guigó de coibra, ou apenas guigó, né? E eu, de fato, não tinha ouvido falar desse animal. Aí eu fui pesquisar e eles são daqui, né? É um primato edênico de florestas úmidas de Sergipe e do litoral norte da Bahia. Essa informação eu não sabia. E eles já estão sendo avaliados como perigo mesmo de extinção, que eles vivem em pequenos fragmentos florestais nessas áreas, né? Do Sergipe e no litoral daqui da Bahia. E eles já integram aí uma lista oficial dos 26 primatas ameaçados de extinção. Então, já estão tendo aí uma mobilização para não haver uma drástica extinção, né? Do Guigó. Aí o texto traz também os estocásticos demográficos e ambientais. E aí também é um processo eles falam sobre a interferência das ações do clima, né? Que não estão a nosso a nossa Oi, estão me ouvindo? Sim. Aí seria assim, eles falam sobre a variação natural das condições climáticas. Aí entra furacões, tempestades, inundações. São situações onde não está sob nosso controle. São ações aleatórias que não depende das nossas ações. E eu achei bem interessante e triste quando o texto fala, para finalizar, o texto fala assim, quanto menor a população, maior a chance de desaparecer devido a efeitos estocásticos. Então, a gente vê aí que, embora temos várias sociedades em ação para preservação, para além de todos esses problemas que a gente já tem para gerar extinção, entra a ação aleatória, que não depende da gente, as enchentes, as altas chuvas, e aí vai. A gente já prolongou bastante, mas ainda tem algumas coisinhas para mostrar rapidinho também, mas podem comentar alguma coisa sobre o que a Dinaléa falou, se alguém quiser comentar, aí a gente encerra que tem umas coisinhas para mostrar também. Colombo. Não, eu acho ótimo ter ficado longo, legal, vocês se aprofundaram bem no tema, esses efeitos estocásticos que a Dinaléa comentou agora, é muito interessante, porque a gente, agora, por exemplo, a gente está com uma quantidade de incêndio muito grande, é a maior seca da história do Pantanal, mas a gente tem que parar para pensar, e não é por acaso que essas grandes secas acontecem, há uns três anos atrás, eu ainda estava no Espírito Santo, teve uma grande seca lá no norte do Espírito Santo, por que acontecem essas grandes secas? Porque a gente tem uma fragmentação florestal, o áudio não está saindo? Não, não está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Está? Estou ouvindo, sim. Pode ir na Léa, então, e não está. O que acontece é essa fragmentação florestal e implantação de monoultura. estou ouvindo. Ah, você tem uma implantação de uma monoultura em extensas áreas de cerrado, é uma monoultura de soja, a gente tem, e vai se estendendo pela zona meridional, junto com o gado, e a gente tem aí também umas extensas áreas de monoultura e na Mata Atlântica. Aí, você diminui a quantidade de evaporação, a quantidade de transpiração das plantas da floresta e formação, menor formação de nuvens, ou seja, contribui para menos chuvas. Então, os efeitos estocásticos também, eles têm um pouco a ver também com o que está acontecendo com os biomas naturais. Então, acho que tudo bem, acontecem efeitos laninha, elninho, essas coisas, mas tem algumas coisas que são mais dramáticas em função da nossa ação agressiva sobre os biomas naturais, eu acho. então, para finalizar aqui, tentar finalizar rápido, eu vou passar esses slides finais mais rápido, aí eu coloquei um vídeo de 30 segundos do comercial da WWF Brasil, porque eu lembrei que eu decorei a propaganda na época, eu cantava junto com a musiquinha quando passava na TV, é uma propaganda bem antiga deles, mas vou colocar rapidinho, 30 segundos só. O áudio, se não sai aí, vocês avisam. da WWF Brasil, cuidando do meio ambiente, Brasil, o Brasil é inconsciente, o Brasil é consciente, o meio ambiente, somos todos nós, quem destrói o meio ambiente, ajuda a multiplicar a fome e a miseria, da WWF Brasil, conservando a vida, inclusive a sua. era bem legalzinha essa propaganda, e aí eu estava imaginando que tem a parte aí que fala que a gente é consciente, isso aí é uma generalização bem mentirosa, porque, principalmente as esferas que deveriam ser conscientes para ajudar com mais firmeza essas questões ambientais não são, ou seja, tem muita coisa também que não chega em outras esferas menos acessíveis, então tem muita coisa relacionada a essa propaganda que hoje eu paro e penso, gente, nem é exatamente assim, mas vamos buscar essa questão de ser consciente, mas é interessante, essa propaganda era legal. Continuando, outra coisa que eu acho interessante foi, como a gente está falando de mudanças climáticas, mudanças globais, foi destacar aqui o objetivo 13, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, que está sendo bem comentado essa questão desses objetivos, e o 13 é justamente sobre essa questão das mudanças climáticas, do combate às mudanças. e aqui, eu não vou ler, só vou destacar dois pontos que eu acho interessante, porque para cada objetivo eles colocam objetivos específicos, como esse aqui, por exemplo, deixa eu diminuir aqui a minha tela, esse aqui, por exemplo, é integrar medidas de mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais, aparentemente seria algo interessante, mas talvez nem aconteça, do jeito que a gente está vendo as coisas funcionar, essa questão de melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana, essa é uma coisa que seria interessante, porque essas questões climáticas, elas deveriam chegar para todo mundo, de alguma forma, independente de se é uma comunidade restrita, um local, mas tem, essas questões deveriam atingir todo mundo, na verdade, porque é uma questão global que envolve todo mundo, então às vezes ela fica restrita às esferas específicas. essa questão de implementar o compromisso assumido pelos países, isso aí também é uma coisa interessante, porque acho que teve algumas situações que, se eu não me engano, foi os Estados Unidos que saiu de um acordo relacionado à temperatura, eu não lembro direito, mas teve alguma coisa do tipo, então essa questão de assumir o compromisso, de realmente tentar fazer aquilo que está no compromisso ou no acordo, isso aqui também é bem interessante. Outra coisa que é interessante que eu acho é que em uma disciplina que a gente está fazendo desde a semana passada tem, o Felipe também está fazendo, tem uma forma de fazer análise bibliométrica utilizando um pacote chamado Bibliometrics no R, e a gente fez para os temas específicos do nosso trabalho, e aí eu fiz rapidinho no nosso aqui com palavras-chave relacionadas ao nosso, e aí eu vou mostrar rapidinho o que ele traz para a gente, é uma plataforma bem interessante, no caso, eu utilizei só o Scorfos e o Web of Science, foi uma coisa bem rápida só para mostrar como é interessante essa questão, e aqui por exemplo tem as revistas mais citadas com essas temáticas que a gente apresentou aqui para vocês, então tem revistas aqui de alto impacto, porque é uma temática bem interessante para as publicações bem, com um fator bem mais alto, então aqui tem uma relação das revistas que são mais citadas, aqui as afiliações, no caso, as instituições também mais citadas com essas temáticas, eles desenvolvem pesquisas nessa área, aqui tem, tem, como se diz, algumas universidades do Brasil, tem aqui a Federal de Goiás e tem também a Federal de Santa Catarina, aqui eu coloquei só para colocar 20, então, provavelmente deve ter mais alguma, só que não apareceu aí, ele também dá um panorama geral das produções mundiais, o Brasil se destaca de alguma forma também em relação a vários outros países, Estados Unidos, Austrália, China, algumas regiões da Europa, Canadá, os países mais citados, o Brasil está ali, acho que não na posição, mas está, então também tem alguma coisa acontecendo, tem trabalho sendo produzido e citado, aí tem ali o top 3 ali em Itália, Estados Unidos, ele também dá esse mapa, mapa de palavras bonitinho, é o World Cloud e fica bem legal porque ele vai pegando as palavras que são mais citadas no título, no artigo e ele faz esse mapa com as palavras, aí tem que mudar as climáticas, questão relacionada à temperatura, aquecimento global, distribuição, fica bem bonitinho. E é isso, a gente agradece aí a atenção de vocês. Eu peguei essa foto lá na página, foi a primeira que apareceu, eu peguei, mas está massa. É isso. Vou fazer uma montagem com uma foto minha aqui no quadradinho. Rafael, um cuidado que tem que ter um pouco com esse tipo de avaliação de avaliação é que nós, por exemplo, no Brasil se escreve a maioria das vezes em português e eles só pegam material que é escrito em inglês. Então, nesse ponto, qualquer coisa produzida nos Estados Unidos entra como material, mas as produzidas no Brasil só entram aquelas que são publicadas em inglês nas revistas que eles consideram nesse tipo de análise. ou seja, em todas essas formas de análise existe uma dominação que tenta se impor permanentemente. Isso aí a gente tem que estar muito alerta, isso é na literatura, isso é na ciência, isso é em todos os caminhos. Uma outra coisa que eu acho que a gente deve ter sempre presente é que, principalmente, e até as ONGs internacionais acabam fazendo esse trabalho de forma muito representativa. É uma tendência de colocar responsabilidade nos indivíduos e não nas instituições e corporações. Então, se faz uma grande propaganda para você fazer um xixi no banheiro quando aquilo é totalmente irrelevante em termos de consumo de água, se você comparar, por exemplo, com o consumo de água da agricultura, com o consumo de água das indústrias. Então, essa é outra coisa que a gente precisa também abordar com certo cuidado essa transferência de responsabilidade. Nós somos muito sucessivos a isso pela nossa formação cristana. O cristão já nasce com pecado, já nasce com culpa, então, a gente carrega essa culpa. É muito fácil, basta botar a culpa na gente que a gente aceita ela perfeitamente. Um outro aspecto que a gente tem compreendido muito, principalmente a Heloisa durante o nosso trabalho, é que não podemos abordar a conservação sem abordar a produção de alimentos. Não adianta, nós somos seres humanos, nós necessitamos, isso é uma coisa natural das espécies, é buscar a sobrevivência, quer dizer, buscar os meios de sobrevivência. Então, o alimento vai ter, toda abordagem de conservação tem que comportar uma abordagem de produção de alimentos. são esses aspectos que eu queria apenas alertar para vocês terem presente nas análises que vocês façam. Sim, sim, eu concordo com tudo que você falou e também essa questão dessa análise que eu fiz aqui foi uma coisa só para mostrar um pouco essa questão das temáticas, das revistas, coisa do tipo. Mas não necessariamente generalizar muito, mas foi uma coisa só para citar mesmo, que eu achei interessante. Mas concordo com o que você disse mesmo, tem que ter cautela quando for falar sobre essas questões mesmo. Vou descompartilhar aqui a tela, gente. Mas isso que o Ronaldo falou é verdade. Por exemplo, muitos de nós aqui na nossa sala conhecemos a área da Chapada Diamantina. Um problema grave que tem lá na região da Chapada Diamantina é um conflito pela água, porque como a gente está na Caatinga, que é uma região naturalmente pobre em disponibilidade hídrica, as regiões onde está tendo uma pressão das áreas agrícolas mais fortes sobre os mananciais, a água está secando. Então, vários nascentes já secaram, é um problema grave, por exemplo, na região do rio Utinga. e tem vários conflitos e já começaram, morte com violência. Então, a produção de alimento não pode estar em antagonismo à questão da preservação. Então, a gente tem que aliar a produção de alimento com a questão da preservação. Então, acho que isso é uma questão e a gente tem que trabalhar com muito carinho, né? Eu acho que é por aí. Alguém mais quer falar alguma colocação? Ó, ficou muito legal o trabalho de vocês, viu? Ficou bem bacana. A gente, eu quero, dar os parabéns a vocês, fizeram uma abordagem bem completa, porque o trabalho precisa realmente da gente trazer emoção, trazer coisas assim de atualidade, né? A gente pode fazer, né? E agora, a gente está lá, ele pan lá, né? E, como é Mata Atlântica, tem peixe lá da Chapada Diamantina, a Mata Atlântica, ela é sensuável, né? E tem até o peixe lá do Pampa, lá do Rio Grande do Sul, lá da... Então, a gente tem, tem... até o norte do Rio Grande do Sul está contemplado, né? Só não entra o sistema ali do Guaíba e tal, né? Mas o resto entra tudo. Então, é de norte a sul mesmo, né? Tanto... E o Serginho, né? É o orientador de Thais, aí do Rio Grande do Norte, faz parte do PAN, né? A gente tem que ter pessoas também no Nordeste também para... para falar também dos ambientes de Mata Atlântica também, dos rios costeiros do Nordeste. Então, é uma coisa... A gente tem que pensar junto, né? As soluções, a gente tem... e eu acho que passa muito por a gente ter um sistema agrícola mais amigável, né? Uma agricultura mais sustentável, né? Para a gente ter algum avanço, né? Eu acho que foi legal também e a gente também, Felipe, aumentou também essa questão do consumo de carne também, né? Eu acho que dar uma equilibrada nisso também, acho que vai ajudar bastante a gente a ter um resultado melhor. E aí, gente, quem mais quer fazer colocações aí sobre a conversa aí da turma? Não, estou bem, estou aqui. Nossa, não tem nada para falar agora. então, olha só, a reunião foi gravada, eu vou deixar disponível lá no site para a gente. tchau.